Passar a palavra a Lara Ivanik, que é gerente de campanhas e advoca-se da Oceano Brasil. Bom dia a todos. Enquanto sobe aqui a apresentação, eu quero primeiro agradecer e parabenizar a deputada Érica Cocay aqui pela organização e presidência aqui da mesa da comissão nessa audiência pública e cumprimentar também todos os meus companheiros aqui de mesa pela excelente apresentação. Isso me deixa com um super desafio, o primeiro desafio, que é manter vocês entretidos. Vocês estão aqui entre a minha apresentação e o almoço, depois dessas excelentes apresentações. Então, eu tenho esse primeiro desafio. E um segundo desafio, que é falar em dez minutos, porque é um tema que eu venho trabalhando há bastante tempo, que eu gosto e que eu poderia falar aqui por uma hora. Então, esse reloginho aqui vai apitar com certeza. E subir a apresentação. Bom, antes de iniciar minha apresentação, eu quero contar para vocês quem é a Oceana na fila do pão. Talvez nem todos vocês conheçam. A Oceana é hoje a maior organização não governamental que trabalha pela proteção dos oceanos. Nós somos, então, uma organização do terceiro setor, a parte da área, sem fins lucrativos, cuja missão é muito simples, que é proteger os oceanos para alimentar o mundo, pouco ambiciosa, mas porque a gente acredita e sabe que milhares de pessoas dependem de um oceano limpo, abundante, como fonte de proteína, renda e empregos. Então, a Oceana trabalha exclusivamente, então, na proteção dos oceanos. Nós estamos no Brasil desde 2014, mas a Oceana nasceu em 2001, com duas grandes agendas. Uma que é combate à poluição por plásticos, onde eu vou me ater aqui na apresentação, e a outra que é pesca sustentável. E, nesses últimos quase 22 anos de existência, a Oceana já teve 275 vitórias pelo mundo. Uma vitória significa uma política pública aprovada, implementada e que já resultou em um oceano abundante. Então, nosso DNA é esse, por isso que a gente está aqui em Brasília, muito perto dos tomadores de decisão e influência de acordo com a realidade de cada país. Então, o Brasil é bastante diferente dos outros países onde a gente tem operação. Chile, Peru, que são países menores, muitas vezes não tem produção de plásticos. Então, as campanhas de advocacy, elas são bastante poluição marinha por plásticos no Brasil. Então, ele vai olhar desde a produção de plástico de uso único, de plásticos no geral, impactos sociais, econômicos, ambientais e para a nossa saúde, o que o mundo está fazendo e o que a gente recomenda. Então, é um relatório que ele direta. E esse relatório, ele foi olhar, então, para a origem do problema. Eu acho que aqui é importante a gente desmistificar um pouco das narrativas que estão postas, principalmente pela indústria produtora, que coloca o problema da poluição por plásticos como uma falha no gerenciamento de resíduos e transfere, portanto, essa responsabilidade para os municípios que não coletam e fazem seu gerenciamento de resíduos adequado, ou transferem essa responsabilidade, muitas vezes, à culpa para o consumidor que não separa corretamente, que não faz o consumo consciente. Mas, na verdade, esse é um problema que tem a origem no modelo de produção. A gente tem um modelo de produção linear, hoje fruto do capitalismo, que extrai, produz, consome, descarta numa velocidade em que nenhum sistema de gerenciamento de resíduos dá conta de absorver. Então, a gente está falando de um problema de produção, de economia linear. E, no Brasil, quando a gente olha para a produção de plásticos de uso único, nós colocamos no mercado 500 bilhões de itens descartáveis todos os anos. A gente está falando aqui de copos, tipo esse aqui, copos, talheres, pratos, contêineres de isopor, sacolas plásticas, embalagens de todos os tipos e para todas as finalidades. Não vai dar conta disso nunca, e nunca deu conta. Por isso, os números de reciclagem são tão baixos como apresentaram aqui os meus colegas. O dado é de 4%, e esse é um dado que, na verdade, ele varia. A gente tem um outro dado que é 1,28%. Tem um dado que é da própria indústria, que diz que são 23%. Então, a gente não tem um dado oficial único, que a gente pode usar como referência, mas mostra que, no melhor dos cenários, usando o dado da indústria, que são 23,6% de reciclagem, nós temos pelo menos 76% de resíduo plástico que não é acessado, que não chega no mercado de reciclagem e que não circula. E isso gera uma montanha de resíduos de plásticos, que depois se acumulam, viram rejeito nas cooperativas, e depois se acumulam nos aterros, nos lixões e no ambiente. Então, esse é um volume, uma velocidade de produção que a gente não consegue absorver. Os investimentos que são colocados em produção de novas embalagens, de novos itens descartáveis, são muito maiores do que os investimentos colocados vão estruturar sistemas de logística reversa, sistemas de reuso, sistemas de reenvase, e que, de fato, vão retornar aquele material para o sistema. Então, é difícil competir com esse tipo de investimento, que é bastante discrepante. Isso gera, portanto, um acúmulo de resíduos sólidos em vários ambientes. Isso chega no mar. Isso chega no mar através do transporte, principalmente hídrico. O Brasil é o país que tem a maior rede hídrica do mundo. Então, os nossos rios contribuem para levar, do interior do país até o oceano, esse resíduo plástico. E, obviamente, que o descarte próprio das nossas regiões litorâneas também contribui, os emissários que enviam esgoto e resíduo para dentro do oceano também contribuem. Então, hoje a gente tem uma contribuição de 325 milhões de quilos, ou 325 mil toneladas, de resíduo plástico nos oceanos todos os anos. E, globalmente, 15 milhões de toneladas que chegam no oceano todos os anos. Então, o Brasil tem muita responsabilidade. Nós somos o maior produtor de plásticos na América Latina e um dos maiores poluidores também em termos de poluição do oceano. Claro que isso gera uma série de consequências. Não quero aqui repetir os meus colegas, mas a gente trabalha com um público bastante grande de pescadores e a gente recebe muitos relatos, vídeos, depoimentos de pescadores retirando suas redes de pesca cheias de plástico emaranhado nelas. Esse aqui é um extrato que eu tirei de um vídeo e que é uma rede de pesca sendo puxada lá no Rio Grande do Sul, uma rede de emale, e ela vem toda emaranhada em sacola plástica. Então, essa é uma realidade que acontece de norte a sul do Brasil. Muitas vezes a rede vem tão cheia de plásticos que o pescador não consegue tirar ou dar muito trabalho, então ele acaba descartando o próprio material de trabalho. Isso é custo. Uma rede de pesca custa entre 5 mil a 15 mil reais, dependendo do tipo de material. Quem paga essa conta é o pescador que sobrevive da pesca artesanal. Não é a indústria que colocou a sacola plástica no mercado. Não é a indústria que colocou as embalagens no mercado. É o pescador que arca com essa conta. Da mesma forma, como o Vitor apresentou aqui, a situação que acontece nas cooperativas, entre 30% e 45% dos resíduos que são separados na esteira de reciclagem viram rejeito. Ou seja, não tem aproveitamento, não tem mercado, não tem tecnologia, não tem preço de mercado. É rejeito, é custo para a cooperativa. Para vocês terem noção, o catador não recebe pelo serviço que ele presta para a sociedade. Ele é pago pela quantidade de toneladas, quilos que são vendidas pelos fardos, que são montados ali dentro da cooperativa. Ele não é pago pelo serviço. E desse montante ainda já é descontado o preço do rejeito, porque é ele que vai ter que mandar para um aterro sanitário se ele estiver em uma cidade que tem aterro sanitário. Senão ele vai pagar o transporte para ir para um lixão. Ou, o que está acontecendo hoje, algumas indústrias de recuperação energética que estão usando isso para queimar o resíduo. Então isso é custo. É custo para o pescador, é custo para a cooperativa. E é custo também para a sociedade. Aqui eu só trouxe como exemplo um estudo que foi publicado na Marine Pollution, divulgado pelo Estúdio Dinheiro, que mostra quanto custa para a sociedade, isso é um dado global, a poluição por plástico. Então, todos os anos, a poluição afeta o setor de turismo, pesca, navegação e transporte. Isso gera um custo da ordem de 9,5 trilhões de reais todos os anos, globalmente. Então a gente precisa olhar para a poluição por plástico para além do impacto ambiental, para além do canudo que está sendo engolido pela tartaruga, está no nariz da tartaruga baleia, que comeu a sacola plástica. Isso é custo. É custo para o município, é custo para pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade e que estão pagando essa conta. E é para isso que a política pública precisa olhar. E aqui, os colegas também já mostraram, esse negócio vai apitar mais umas três vezes, mas também tem um custo para a nossa saúde. A gente está pagando com a nossa saúde, porque o que a gente coloca em termos de poluição volta para o nosso corpo humano. Então, partículas de plástico que se fragmentam pelo processo de degradação estão acessando o nosso corpo. Então, já foram encontradas no pulmão humano, na placenta, nos fetos, no sêmen. E, recentemente... Obrigada pelo esporte. E também no coração. Esse é um estudo que saiu, se não me engano, duas semanas atrás, na China. Então, já foi encontrada partícula de plástico no coração. O que isso significa? Os cientistas estão estudando qual é o impacto disso para a nossa saúde, crônicos, agudos, a longo prazo. Mas, claro que não é uma coisa boa a gente ter partícula de plástico circulando no nosso corpo. Então, a situação já extrapolou todos os limites, já chegou em um lugar bastante grave. E ela também é resultado da inércia e da ineficácia do que a gente tem de soluções que estão postas hoje em dia. E as soluções que estão postas, elas olham para o fim da cadeia. Quando aquele produto já virou resíduo ou já virou rejeito, a gente precisa dar conta daquilo. E é muito mais caro dar conta do que já virou lixo do que você mudar depois o começo da cadeia produtiva. Então, a gente tem um vácuo hoje na nossa legislação. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e os seus decretos, que são um arcabouço legal hoje de gerenciamento de resíduos, elas não trouxeram resultados efetivos. Então, a gente tem 13 anos, a gente celebrou agora em agosto 13 anos de Política Nacional de Resíduos Sólidos com pouquíssima coisa para celebrar, porque nem as taxas de reciclagem a gente conseguiu alavancar, nem as taxas de coleta seletiva e sequer fechar os lixões a céu aberto, porque a gente tem mais de 3 mil lixões a céu aberto que eram para ter sido fechados e o prazo segue sendo postergado. Então, essa é uma política que é cara, porque ela vai olhar na coleta seletiva, destinação, construção de ateu sanitário para frente. Então, ela é difícil realmente de ser implementada. E os resultados numéricos estão aí. A gente não vai conseguir resolver e sair dessa lama de plásticos enquanto a gente ficar olhando para soluções de fim de cadeia. A gente precisa olhar para o começo da cadeia produtiva e pensar em economia circular. Então, hoje a gente tem um vácuo nessa legislação. Antes de passar para o próximo slide, uma das coisas que prevê também os decretos da Política Nacional de Gênesis dos Sólidos é a logística reversa. Ela é parte da economia circular, mas a logística reversa é aplicável para as embalagens. E nem assim as empresas que colocam as embalagens no mercado conseguem fazer a logística reversa. Se não é o Ministério Público, em vários dos estados do nosso país, pressionando, fazendo ações e tal, pressionando as empresas para fazer logística reversa, a gente não teria nem essa coleta que a gente tem hoje. Mas, na Política Nacional de Gênesis dos Sólidos, não existe logística reversa e responsabilidade de obrigação para quem produz produto descartável. Canudo, copo, sacolas, itens de isopor, não tem. Então, existe, de fato, uma lacuna bastante significativa na nossa legislação. E aí, olhando para o mundo, o que a gente tem visto de avanços, eu acho que é importante olhar para isso, até no contexto do Tratado Global de Plásticos, uma série de países enfrentam o mesmo problema. Isso não é um problema exclusivo do Brasil. Todos os países que têm diferentes IDHs, diferentes sistemas de gerenciamento de resíduos, enfrentam esse problema, porque a gente não vai resolver isso com o gerenciamento de resíduos. Então, vários países, e eu destaco aqui vários países da África, que, inclusive, com o IDH é um sistema muito pior do que o nosso, começaram a aprovar legislações de redução ou restrição de alguns itens de uso único e viram a diminuição da poluição e diminuição de custos também. Então, essas legislações estão circunscritas em sacolas plásticas, canudos, contêineres de isopor, talheres, sobretudo os itens descartáveis, e alguns países que já têm legislação para restrição de microplásticos em cosméticos. Alguns oxibiodegradáveis também, que o Vitor explicou um pouquinho. E alguns países falando sobre economia circular também. Então, a gente tem uma série de países, o Brasil ali não está pintado, porque nós estamos atrasados. A gente chega na negociação do Tratado Global de Plásticos super atrasado. Quem chega ali para colocar seus posicionamentos na mesa são países que já têm algum tipo de legislação, e a gente está muito atrás desses países. Então, a gente precisa mudar essa realidade aqui. E, para resolver esse problema, o Senado, como trabalha com advocacy, nós iniciamos um processo, um ano e meio atrás, mais ou menos, de construção de um projeto de lei que hoje está tramitando no Senado Federal, que é o Projeto de Lei 2524, que foi construído a múltiplas mãos. Então, uma série de organizações da sociedade civil, lideranças do movimento de catadores de material reciclável e associações das indústrias que produzem material alternativo ao plástico construíram um projeto com o que tem de melhor referência da legislação internacional, mas também aterrissando e sendo muito pé no chão com a nossa realidade aqui no Brasil. Então, esse é um projeto que trata de economia circular do plástico. Ele tem uma série de dispositivos bastante importantes. e eu vou destacar aqui... Ups, antes de ir para lá... É um projeto de lei que segue os princípios da economia circular. O primeiro princípio da economia circular é a eliminação daquilo que é desnecessário. Então, todos esses itens descartáveis que foram mencionados, que são encontrados nas redes de pesca, são rejeitos na cooperativa, são encontrados na praia, são os mesmos materiais que depois viram microplásticos e chegam no nosso corpo, são os itens que são objeto desse projeto de lei. Então, ele tem dispositivos que vão reduzir e exigem a substituição de itens descartáveis por itens reutilizáveis. Para embalagens, é uma proposta de metas de reuso, conteúdo reciclado e reciclagem, priorizando essa ordem. E, no limite, a substituição por matéria-prima que seja compostável. A gente também precisa colocar os pés no chão e entender que, no nosso país, a gente não vai sair de um modelo de itens descartáveis para 100% reutilizável em um curto prazo. Então, a gente precisa abrir espaço também para outras matérias-primas que tenham maior reciclabilidade ou compostagem ou biodegradabilidade comprovada poderem substituir. E um terceiro item que é superimportante, que inclui os catadores no programa de pagamento por serviço ambiental. Então, como eu mencionei, os catadores não são pagos pelo serviço que eles prestam à sociedade. E, se a gente tem 4% de reciclagem hoje, é por conta do trabalho dessas pessoas. E elas não são remuneradas por isso. Então, esse é um dispositivo extremamente importante que conversa com a campanha que, hoje, o movimento tem, que a conta precisa fechar. E esse projeto coloca, então, o país no rumo onde ele já deveria estar. A gente precisa também olhar para esse projeto como um projeto propositivo. A gente está falando de investimentos em novas tecnologias, investimentos em startups, empreendimentos que estão olhando para esse tipo de substituição. E a gente precisa ter essa transição na prática. Eu lembrei que ontem eu estava na Comissão de Meio Ambiente do Senado, que recebeu a ministra Marina Silva. E ela e mais alguns parlamentares falaram bastante dessa questão da poluição por plástico e a preocupação que se tem. E a Marina Silva citou um exemplo que eu achei muito interessante. Ela citou um estudo que foi feito na região amazônica que identificou milhares de hectares de terra improdutiva, terra que foi abandonada, e que tem o potencial de assentar mais de 40 mil famílias para a produção de mandioca. E ela citou a mandioca como uma possível matéria-prima de fabricação de embalagens em substituição ao plástico. Então, isso é bioeconomia. Isso é transição ecológica. Isso é economia. Você está falando de um projeto que vai mover a economia para um outro lugar, uma economia com baixo carbono e tirar o investimento do que é a economia tradicional hoje, obsoleta, atrasada, e que ainda assim emite um monte de carbono porque o plástico vem da indústria do petróleo. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu já estourei muito tempo aqui. Mas isso não é só... É claro que essa foi uma construção da sociedade, mas isso reflete o que a população brasileira quer. Então, em 2022, nós fizemos uma pesquisa de opinião e mostramos que 68% dos brasileiros acreditam que a poluição por plásticos vai diminuir isso e o Congresso aprovar legislação mais restritiva. Então, isso precisa acontecer. Essa casa do povo precisa ouvir a sociedade brasileira e avançar nos projetos de lei. E aqui nessa comissão, existe um projeto de lei que é o PL 612, que é de 2007. Daqui a pouco ele vai fazer 20 anos de aniversário. É um projeto que tem 65 apensados, ou seja, 65 outros projetos de lei que esse projeto sugou para dentro. E todos eles falam de algum item de plástico que precisa ser reduzido, substituído ou eliminado. Esse projeto chegou nessa comissão em 2018 e até agora não tem um parecer do relator que estava aqui na comissão e não está mais, inclusive. Então, precisa ter vontade política. Não é só uma questão de evidência técnica, científica, audiências públicas. A gente precisa ter vontade e coragem política para avançar esse tipo de legislação. E essa casa precisa escutar o que a sociedade está demandando, o que os investidores estão demandando e o que a comunidade internacional está demandando também, porque isso vai vir como uma pressão do tratado internacional para cá. Bom, e aí nós temos, então, esse projeto de lei 2524 que está tramitando no Senado Federal e ele traz uma solução. Esse projeto de lei está na primeira comissão, na Comissão de Assuntos Sociais, e depois vai passar para a Comissão de Meio Ambiente e vai chegar na Câmara dos Deputados logo na sequência. Para avançar a tramitação, para engajar a sociedade e para trazer mais conscientização, nós lançamos com mais, já são quase 70 organizações hoje. A campanha Pare o Tsunami de Plásticos, essa é uma campanha que tem uma plataforma online, tem o QR Code aqui para quem quiser acessar. É uma plataforma que tem uma petição, uma baixa assinada para quem quiser se engajar para avançar a tramitação do projeto de lei e sinalizar para os parlamentares que a sociedade quer esse avanço. Essa campanha foi lançada na semana passada no Salão Nobre da Câmara. Esse foi o evento que a gente fez, o Senado Livre de Plásticos. E essa falando ali, a senadora Zenaide Maia, que é relatora do projeto, ela é médica e fez um alerta para a questão dos microplásticos, fazendo referência a esses últimos estudos, e da importância e da urgência de a gente avançar um projeto como esse. Então, esse foi o lançamento. Esse é o meu último slide, mas vou deixar vocês aqui com o vídeo da campanha. E aqui é só para mostrar a quantidade de organizações que apoiam... Ih, volta lá, por favor. As organizações que apoiam essa campanha, tem duas delas aqui na mesa, que é a ACT e o IDEC, mas uma série de outras organizações do terceiro setor, movimentos sociais, que apoiam a campanha. E esse é um apoio bastante importante e que vem crescendo a partir do momento que a gente traz mais visibilidade. E eu me encerro por aqui. Agradeço pela atenção de vocês. Agradeço novamente a Erika Koukai por organizar aqui a audiência. Parabenizo todos os palestrantes e vou deixar vocês com o vídeo da campanha. Obrigada. Agradeço a Erika Koukai 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 Obrigado.